A apresentação foi no Complexo Cultural, junto ao Centro de Eventos de Pato Branco. A Orquestra Filarmônica foi criada e é mantida pelo Instituto Cultural Educar para a Vida. Entre as tantas canções clássicas, espaço também para a música popular brasileira. A Orquestra Filarmônica tem instrumentos como a flauta e o tradicional violino. Tudo é regido pelo maestro Evandro Batista. É ele quem trabalha durante o ano para ensinar os instrumentistas e organizar o espetáculo. Quando a gente começa um repertório com eles, todas aquelas dúvidas, incertezas, será que a gente vai conseguir, e a gente vê o empenho deles, o esforço deles dia a dia a querer tocar aquilo, e depois, num resultado desse, é uma coisa fantástica. A gente está muito, eu me sinto muito realizado com esse grupo aqui. O Instituto foi criado pelo jogador de futebol e atual professor Rogério Isidoro, mais conhecido por Jamelão. Comecei a minha carreira num projeto social em São Paulo, e ali fui para o Santos, os Corinthians, Santo André, Uberaba, São Caetano, e deu uma rodada boa. E hoje, eu sou professor formado, graduado, e a gente, quando eu parei a minha profissão, eu falei, eu quero dar para a sociedade o que a sociedade me deu. O Instituto oferta as aulas de música e futebol com valores bem definidos. Educação, respeito, disciplina, e acima de tudo, levar essas pessoas que estão no nosso Instituto a Igualdade Social. Quem foi ver o espetáculo aprovou o recital e a proposta do Instituto Educar para a Vida. A música e o esporte unem o mundo inteiro, não importa a língua, não importa se você entende o que estão cantando, estão falando, nada. Isso aí é coisa fenomenal mesmo. Legenda Adriana Zanotto